E hoje o desafio é inédito, insano e avassalador Copa do Mundo de pênaltis com as 32 seleções da Copa realmente E o Brasil vai ser comandado por nós, o restante é um deus da curda Olha só o grupo que temos, com exceção do Brasil que a gente colocou lá no topo Toda a sequência é o chaveamento real que aconteceu e já foi sorteado da Copa Só vamos lá então rapaziada, olha só o time que a gente tem pra cobrar Lembrando que eu sempre vou bater com o Brasil, tanto bater quanto defender com o Alisson E se a gente for passando a gente vai continuando, até chegar a final caso a gente consiga Detona aí no like se achou interessante e quer com outras seleções também, comente aqui embaixo Se é novo no canal já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora começar a disputa Quem vem é o Neymar Júnior, tá com a 10 do Braza, tatuado e tudo pra bater de direita Contra o goleiro dos anfitriões, a seleção de Qatar Vamos no capricho, a gente não vai mostrar aqui o nosso chute né A gente não vai trapacear, a gente bate sem olhar aquela mira automática que tem no jogo 1x0 o Ney pega Moleque deu até um apagão aqui antes da cobrança do time de Qatar Batida forte O Alisson foi de um lado, a bola do outro a gente não pega Vamos bater agora com o Rafinha, vou arriscar no meio cara Vamos soltar a bola ali no meio do gol A chamada de segurança 2x1 Quem vem pra cobrar agora é o camisa 19 deles Vou pular no outro canto moleque Vamos lá Alisson, vamos lá Alisson Explode no travessão Eles desperdiçam a primeira A gente pode fazer a terceira agora no capricho do Gabriel Jesus É pra bater rasante no cantinho na bochancha da rede Ah, eita goleiro hein O cara foi muito bem cara, defendeu o pênalti E o Qatar pode empater agora com o Ryan Vem pra bater o Alisson, tá ali Ah mano, no ângulo e deslocando a gente não acerta o canto dos chutes com o Alisson Vamos lá no Coutinho Tem que fazer mano, porque senão a gente vai ficar complicado Vem Coutinho, oh, boa Bateu com paradinho e tudo, o goleiro voou nela Mas chegou atrasado Tem que acertar o canto Alisson Tem que acertar, vamos lá, vamos lá Alisson No travessão de novo No travessão de novo E se fizer acaba cara Alex Telles pra bater É na teoria um dos piores batedores que a gente tem ali Mas ainda é 80 pra cima Vamos lá cara, tranquilo mano Solta pedrada, vai ser chute forte meu irmão Vai ser pancadão Foi nela, na trave Na trave mano Na trave cara, eles podem empatar A gente tem a responsabilidade aí com o Alisson Pra gente passar né, pras oitavas de final Essa é a fase de 16 avos Alisson no gol Capricha que é tua Alisson Capricha Nossa, a gente não acerta um canto com o Alisson É bizonho isso mano Vai pro sexto pênalti Agora tem que fazer de qualquer maneira Vamos arriscar no meio Vamos no meio Fred Vamos no meio Fred E no meio Vai Alisson Mais uma chance rapaziada Comenta aí se a gente vai acertar ou não Vai, vai, vai Vai que é tua Alisson Vai que é tua Vai que é tua Preparou Bateu Não acertamos Mas os caras de novo no travessão A gente tem que melhorar muito na próxima fase aí com o Alisson Não acertamos um canto cara Mas estamos classificados aí pras oitavas de final É a Copa com as 32 seleções E se liga o chaveamento Quem passou em Senegal Eliminou o Equador É o nosso adversário de agora A Holanda passou pela Inglaterra Grandes seleções Algumas sendo eliminadas logo de cara É o caso da Argentina A Ucrânia que a gente colocou Ainda não teve as eliminatórias lá Pra saber quem vai passar na repescagem Mas a Ucrânia passou pra cima da Argentina Só vamos então mano Oitavas de final Brasil vs Senegal A gente tá com o uniforme azul Calções brancos E Senegal com calções verdes e camisa branca E o goleiro Gomes Vini Malvadeza Começa na cobrança É de canhota É de direita Vamos lá mano Cara Isolei Isolei Bati muito forte Dei mole Dei mole demais Cara Comecei segurando ali Pra dar aquela batida O Vini não tem tanta qualidade de finalização Aí o Diata Bora Alisson Bora pegar cara Bora pegar Alisson Na trave Eles perdem E o Alisson não acerta o canto Meu irmão Vamos com Rafinha Aquela de segurança Aquela no meião do gol É essa mesmo cara 1x0 Brasa Senegal agora tem a chance do empate com o craque do time Sai de um mané nela Alisson 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 O mané recuou pra ele Deu uma moral São companheiros do Liverpool 1x0 pra gente 1x0 pra gente pode ser o segundo Agora com o Gabriel Jesus Ele vem bater Nossa mano Que chute foi esse Era pro canto Mas ele bateu só um pouquinho pro canto Ficou fácil do goleiro ali Paradão Niang Terceira batida de Senegal Pra tentar o empate Bateram de novo naquele canto Eu vou pular só nele mano Não acerta nenhum Senegal Aí vem o melhor cobrador do Brasil Pelo menos em overall Que é o Neymar Júnior Vamos lá Ney Pra fazer o segundo do Brazá Dentro Neymar Vantagem extrema pra gente Se pegar agora acaba Já era pra Senegal Vamos pular de novo naquele canto Ali o Dyer Badu Dyer Alisson Acabou Estamos nas quartas de final E bora ver contra quem Moleque vamos encarar a Holanda Holanda passou por Inglaterra E também pelos Estados Unidos Bora então Se bora então mano Olha a expectativa Torcida brasileira Todo mundo tirando selfie E filmando o jogo A torcida da Holanda Tá ao fundo do gol Vão vaiar com certeza Na nossa hora E o Neymar é o primeiro a cobrar Bora começar aí com o pé direito Literalmente Ney Capricha essa Prepara ele Não perde Ele não perde Ele perde Ele perde mano O goleirão holandês voou nela E vantagem pra Holanda Caso o Memphis Depay Converta agora Vamos lá Alisson Vou continuar naquele canto Vamos lá Vamos 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 que vai dar bom Vamos que esse canto Tá benzido pelo Alisson Tudo igual mano Segunda batida brasileira Agora é com o Rafinha Capricha nela Rafinha Ai Eu só chutei no meio com ele Ele tava fazendo sempre Vamos que É a vez da Holanda Gab Gapicô Gapicô Que isso Soltou uma pedrada no meio Ele sim converteu Chutou forte mano Vamos Gabriel Jesus Cara A gente não fez nenhum Até agora Tá ficando ruim pro Brasa Gabriel Jesus No meião do gol Tudo igual mas eles tem mais um pênalti E vem aí o Steven Steven Alisson 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 Pegou Empata o jogo Quarta penalidade Tá tudo igual É hora do Felipe Coutinho Converter essa Meião arriado Vem pra bola Paradinha e tudo mais Batida perfeita 2x1 cara Bora ver se o Alisson Tá ligado nessa Vinaldo Vinaldo Camisa 8 Foi nela Cobrança espetacular Deixou o Alisson de um lado Bola do outro Paquetá é a nossa última É a nossa última Paquetá Vai Paquetá Na bola Lucas Paquetá Que chute De qualidade Também Bochecha da rede Com o goleiro pulando E tudo mais E se perder Agora já era A gente tá nas semifinais Bora que bora no ritmo Não perde aí Blind Aliás Perde Blind Perde Perde Blind Ele não perde Tá tudo igual Vamos pros de mata-mata Alternadas de mata-mata Casemiro é o primeiro Vem aí o volante brasileiro Não é muito bom No quesito Penalidade Mas bateu pro gasto E vem mano 1x0 4x3 Vamos lá Alisson Pega e acaba Pega e acaba Vai na bola O holandês Acabou O Brasar Nas semifinais E tá lembrando A copa de 94 e 98 Que o Brasil passou pela Holanda Na disputa de pênaltis Aliás 94 não né O branco fez o gol Na prorrogação 3x2 O Brasil passou Tamo firme e forte O Brasil passou né E vamos enfrentar a França Que eliminou a Arábia Saudita Alemanha e Croácia São outro jogo A Croácia ganhou de Portugal Realmente nos pênaltis A parada agora é mais louca Que nunca E tá me assustando Essa torcida Parece que os caras Tão igual múmia Vai começar o Brasil Primeiro com o Neymar Sempre né Neymar Júnior Foi nas quartas Agora tá sendo na semi E bora começar E fazendo gol Ele perdeu o último Vem na bola o Ney Hugo Lloris É um goleiraço Talvez o mais difícil De todos até agora E eu juro pra vocês Que eu mirei no canto Cara Mas não foi A gente não usa Aquela seta Pra trapacear A gente vai na raça Karim Benzema A gente tá com o Ederson Não sei porquê Mas colocaram o Ederson Ali cara Não tá o Alisson França 1x0 Vamos lá Rafinha Agora é pra bater no meio Agora sim É no meio Nossa mano Mano do céu Que bizonho Bisonho Vai o Kylian Nembapê Nembapê na bola Ederson no gol Paradinha Ederson Defende Voltamos Voltamos pro jogo Tá zero pro Brasa Mas só um pra França Aí tem que fazer né Gabriel Jesus Tem que fortalecer a massa Fortalece Empate Pega essa Que fica tudo igual Nas penalidades Quem vem é o Dembélé Ederson Ligadaço Vou pular de novo Naquele canto Deu bom uma vez Ah mano Ele bateu no meio Quase que a gente pega Com o pé do Ederson Vai Coutinho Solta a pancada Coutinho Hugo Lorriso O Mister Pega no meio Dessa vez Não pegou não Dois cara Dois a dois Se fizer Vai complicar demais Então mano É só a defesa Ederson Só quero essa tua Mano Vai se socorro Ederson Empatamos Mano Pro último pênalti Agora tá tudo igual Vamos de Casemiro Caraca mano Ele me assusta Batendo o pênalti Mas bati no meio De novo Só de raiva Pelo Lorriso Que pegou dois ali Cara Último pênalti Pros franceses É o Pogba Se pegar Se fizer A gente vai pras alternadas De mata-mata Se defender Acaba Se fizer Continua Continua Falei tudo errado Mas Continua Aí é o Paquetá O primeiro Nas alternadas De mata-mata Lucas Paquetá Olhou no canto Direito Bateu no esquerdo Defendeu Cara Defendeu Lorriso Mano A França pode Acabar agora Com o Kanté Kanté nela Ederson Ederson No gol Acabou Acabou Deu França Deu França Mas mano Deixa pra lá Já chega A gente foi Em terceiro Quarto lugar Sei lá Tamo junto Comenta aí Se a gente deve Tentar mais uma vez Ali tá aparecendo O Paulistão Mas ignora Confira um dos dois vídeos Da tela Até a próxima Tchau Tchau Tchau